Eu li da rua, eu li de infância, na minha cidade tinha um rapaz que saia em casa, pedindo arroz nas casas, morador de rua. Aí minha mãe saiu pra trabalhar, minha mãe trabalhava doméstica, saiu pra trabalhar e eu fiquei em casa sozinho, minhas irmãs saíram, fui jogar bola na frente de casa, aí deu 11 horas, deu fome, eu estudava à tarde, bati lá no trabalho dela, bati palmas, saiu a patrulha dela, me viu tudo sujo, sempre ia lá tudo limpinho. Meu Deus do céu, Eduardo, te assaltaram, te bateram, o que aconteceu? Não, eu tava jogando bola na frente de casa, e isso minha mãe veio, pelo amor de Deus, você tá sujo que nem um arroz espirado, e eu não gostava. Aí um amigo tava comigo, já começou a me xingar, arroz espirado, arroz espirado, enquanto eu não bosta, aí ficou, Eduardo Arroz, Eduardo Arroz, e saiu lá. Ô, Arroz, e vocês consideram o ingrediente que faltava pra equipe Tricolor? Com certeza, não, vamos sim, meu irmão João deu pra ajudar, pra somar, com o intuito de fazer o Santa Cruz voltar ao seu lugar que merece, que é consequência da Série C, Série B e Série A, a gente tem um projeto de subir, o grupo bom, o grupo tá fechado, já teve uma conquista do estadual, então a gente almeja sempre conquista, e a gente chegou aqui pra ajudar e pra fazer o Santa Cruz voltar às condições que merece. Eu prefiro a Série C, Série B e a P.